Música O projeto Caravana da Esperança nasceu em 2012 Com a prática musical, no tempo a gente tinha a iniciação com flauta doce, musicalização e canto coral Esse projeto foi ampliando, os meninos tomaram um corpo musical interessante na prática de conjunto Realizando apresentações para o SESC Paralelo a isso, também já acontecia no interior da cidade, em Diaroba Aulas também de canto coral, percussão e musicalização E em 2016 nós conseguimos formar uma banda de música na cidade de Diaroba E a base da Orquestra Jovem, pegando os polos do Mosqueiro e Socorro, na cidade de Socorro E em 2018 a gente vai parar no Festival Internacional de Música do SESC na cidade de Pelotas Foi muito interessante essa ida, pois a gente levou crianças, adolescentes Que até então não tinha perspectiva nenhuma desse trabalho talvez puder acontecer Ou de chegar tão longe com o aprendizado da música Mas é isso que a música como ferramenta de transformação social traz na vida dessas crianças E aí dentro desse movimento, dessa efervescência musical Também surge o coral SESC Juventudes em 2019 Que foi um trabalho que deu muito certo O SESC mais uma vez mostrou um empenho muito grande no trabalho musical E na oferta da diversidade de cursos para esses jovens gratuitos Então eles têm abraçado essa oportunidade que o SESC tem dado E a gente tem conseguido desenvolver um trabalho muito fantástico Um trabalho que se tornou referência para o SESC a nível nacional E referência também aqui no nosso estado Pelo comprometimento de toda a equipe de professores, de assistentes sociais Que fazem esse projeto acontecer As famílias também nos dão depoimentos fantásticos De mudança de atitude dessas crianças dentro de casa No relacionamento familiar O SESC foi importante para a nossa família Por causa que ela se desenvolveu muito Se ela pudesse estar no SESC 24 horas, ela estaria Eu falo como mãe, com certeza é isso Eu consegui me expressar através da música É ali que me faz aliviar o que eu estou sentindo Através das partituras Ah, partitura é difícil Não é É uma forma que você encontra de estar expressando aquilo que você está sentindo Sabe, através da música Eu era uma pessoa muito, muito ansiosa E não costumava pensar antes de agir Eu simplesmente agia E hoje tudo na calma, sabe Como se a música acalmasse tudo pra mim O SESC é como se fosse minha casa Meu lar, porque é um ambiente que me faz bem Eu não me imagino Indiarabas sem o SESC Até porque não teria graça nenhuma Eu me desespero quando minha mãe fala Eu vou tirar você do SESC brincando Eu choro, eu não aguento Pra mim, se eu sair é capaz de eu desabar Porque eu gosto muito do SESC É tanto que quando eu fico nos finais de semana Eu fico triste Porque eu não consigo É tanto que eu não falto no SESC Pra mim faltar eu tenho que estar doente E sempre, sei lá Aqui eu tenho amigos Posso conversar Eu conheço o professor Magu Eu agradeço muito a ele Pelo que ele fez com minha filha E até hoje faz Desculpe, gente É porque eu não... Desculpe É uma pessoa especial, Magu A minha filha Mostrou pra mim que isso é possível Fazer minha filha uma boa pessoa E me orgulho muito da minha filha E agradeço muito a Magu Pra fazer esse serviço tão lindo Esse trabalho tão lindo com os jovens, né Porque o SESC, ele ajuda muito os jovens Porque se não tivesse o SESC O que seria desses adolescentes? Todo mundo é acolhedor lá Não tem nada que falar dos professores do SESC São todos ótimos E aí E aí E aí E aí O trabalho musical tem a parte social, onde a gente aqui se desdobra para atender da melhor forma possível E a cada dia aparece uma nova etapa e a gente vai conhecendo cada um deles E aqui nós somos meio que o pai, a mãe, o amigo, o irmão Eu falei, professor, eu quero trabalhar com música, trabalhar E eu quero um dia poder dar aula de música também Eu pretendo seguir com a música, fazendo o que eu gosto e o que me faz bem E a música faz bem, muito bem Música Música A música como ferramenta de transformação social, a gente trabalha a educação O músico, ele aprende matemática, ele aprende a lidar com o emocional Então você pensa uma criança tocando uma peça Ao ler uma partitura, ele está executando frações matemáticas Ao mesmo tempo ele está lidando com a emoção, com o sentimento que aquela obra traz E isso inserido em um conjunto, que a gente chama de prática de conjunto E isso traz um resultado muito significativo para a vida deles, no dia a dia O SESC é muito importante para mim, porque foi onde eu aprendi a música E descobri a minha paixão por música, por violino e aprendi o instrumento Eu me vejo no futuro uma grande artista, já me considero uma artista, uma violinista E no futuro eu quero ser uma violinista profissional Meus pais sempre me acompanham nas apresentações Eu acho assim muito legal, porque eles me incentivam a tocar música É como eu disse, ela está no lugar certo Ela está no lugar certo E o SESC foi um empurrão na vida dela É com muito prazer que eu saí de Aracaju para Socorro, trazer minha filha E ela gosta muito de fazer música aqui no Socorro, no SESC Socorro E aí A juventude hoje, geralmente, eles não gostam de música clássica, não gostam desse tipo de instrumento. E eles tocam violino, tocam músicas clássicas, diferente do que a gente geralmente está acostumado a ouvir. E assim, o que eu mais percebi foi o quê? A paixão que os meninos têm pela orquestra. A gente vê como a música, na verdade, tem esse poder de transformar o jovem. Porque esses meninos, eles estão crescendo através do Sesc, junto com o Sesc, na verdade. Foi a minha primeira vista, porque o Sesc, eu gostei muito quando é a primeira vez que eu vim para o Sesc de Socorro. O Sesc representa para mim uma coisa, tipo a minha segunda casa. É um lugar que eu posso tocar, ficar calmo, um lugar silencioso, em que eu posso me concentrar. Além dos professores que são maravilhosos. E eu gosto de tocar violino. O projeto não é apenas ir para os encontros semanais das aulas do coral e do desporto coletivo. Ele vai mais além. Ele é um projeto social. A gente tem as reuniões de grupo, a gente tem os encontros, palestras com esses adolescentes. Que a gente trabalha no decorrer do ano, todas as temáticas de cunho social, de temas de atualidades. E a gente trabalha com esses meninos em reuniões sobre esses temas. Que a gente sabe que vai envolvê-los nessa proposta do encontro. E que eles dali vão sair com outro olhar, com outra perspectiva. É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rádio boa. Pedaço de sonho que faz, vai querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço, casa, se desce de bater asas. Me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz, não vou te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero levar e dar vida pra te levar. E o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Os professores são maravilhosos. São muito bons. Eu não sei o que seria da minha vida sem eles. Ai, foi um boom total. Quando eu percebi isso, eu falei, nossa. Assim, é isso que eu quero pra minha vida. É ficar bem, ter amigos, ter pessoas que possam me ajudar. E daí foi só pra frente. Foi só evolução. A música fez muito bem. Eu posso dizer que hoje em dia eu sou guiada pela música. 24 horas por dia. Segura teu filho no colo. Sorri, abraça teu paz enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro. E hoje em dia só passageiro precisa partir. Quando eles entravam na faixa etária de ingressar na universidade, muitos tinham como foco que queriam fazer música. Então muitos não sabiam como procurar pra fazer a inscrição no Enem. Muitos não sabiam como seria o processo seletivo pra ingressar no curso de música. E a gente ia se somando, né, da forma que podia pra que eles conseguissem chegar lá. E esse processo foi sendo acompanhado pelo SESC. E aí surgiu o LAGES, né, que é o Laboratório de Artes, né, para a Juventude do SESC. Que foi criado nesse sentido, pra abraçar esses jovens que eram egressos do trabalho social com jovens. E que não queriam sair dali da atividade. A gente, enquanto profissional, a gente entendia que eles tinham sim uma contribuição muito grande pra dar pra quem tava chegando, pros jovens que estavam começando na atividade. E aí casou tudo, né. O SESC, ele abriu esse espaço pra que a gente pudesse dar continuidade de alguma forma ao trabalho. O SESC, pra mim, foi uma coisa muito importante, porque ele me deu a oportunidade de conhecer um instrumento. E através dele, hoje, está estudando licenciatura em música, na Claretiano. E o técnico na UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ser monitor do SESC, pra mim, é algo muito importante, porque eu consigo ajudar outras pessoas. E eu me vejo também um pouco nela, sabe, de alguém que tá começando, que não tem muitos parâmetros ainda. Então, eu tendo uma experiência a mais, sabendo qual que é o melhor caminho pra que ela consiga evoluir o mais rápido possível, é muito bom eu ajudar dessa forma. Não existem palavras pra expressar o quão grato eu sou ao SESC. A única coisa que eu posso dizer é que eu acho que sem o SESC eu não conseguiria estar onde estou hoje. O SESC, pra mim, é muito bom. O SESC, pra mim, é muito bom. E era um relato deles também, que por mais que eles saíssem da atividade, eles sempre deixavam claro que não iam sair do SESC. Que viriam pra visitar, pra conversar com a equipe, pra tocar, se fosse possível. Porque o SESC virou uma extensão da casa de cada um deles. Então, assim, pra gente, enquanto equipe, ouvir esse tipo de relato e ver essa evolução ali materializada acontecendo, é muito gratificante. E aí a gente vê, de fato, a importância e a grandiosidade do trabalho social com jovens dentro do SESC. O SESC foi fundamental pra minha formação, tanto profissional como até mesmo pessoal. que agora eu estou na faculdade, onde tudo começou, né? Onde foi, deu os primeiros passos, gateiei aqui. E hoje em dia, até hoje, estou aqui. Até agora, tudo bem pra cá, vem estudar. Enfim, e é isso. E aí Tchau, tchau. 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 Réus. Tchau. anos e existe outro projeto também que reforça isso para os anos após os 18 anos. Eu vim das comunidades também, então eu me sinto realizado em trabalhar e poder contribuir. Me considero um agente social e quanto mais eu puder contribuir, levar um pouco do que eu sei para as pessoas, eu acho que eu me sinto realizado com isso. Então, eu acho que a minha trajetória, onde eu mais me enxergo, é trabalhando com música e praia social. O SESC, na realidade, ele está cumprindo com o papel de responsabilidade social da instituição, inserindo esses meninos nesse projeto tão lindo, tão belo, que é assim, que compõe um trabalho social e agrega a música também, porque a música é que transforma a vida, que deixa o ambiente mais bonito, mais leve, mais agradável. A proposta do documentário é realmente a gente ter esse feedback, tanto da família, quanto dos jovens, quanto de todo o corpo técnico do SESC. Além de ser desafiador, para a gente é gratificante. Cada depoimento, a cada olhar da família, a cada lágrima derramada, porque realmente foi um documentário feito com várias mãos, a gente incorporou o processo de uma forma que a gente saia realmente com o sentimento de dever cumprido. Nós orientamos esses jovens para que eles possam ser cidadãos de bem e que eles possam se profissionalizar através dos estudos e a música é só um caminho para que eles possam se nortear e que possam, no futuro, ter suas profissões, suas famílias e seguir com as nossas trocas e que hoje está sendo motivador para nós manter esse trabalho musical aqui na comunidade, porque está sendo bem aceito. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?